A gente começa batendo os ovos com açúcar e a gordura da receita. Nesse caso, eu tô usando o óleo. Esse óleo aqui é óleo de milho. Se você tiver óleo de canola, óleo de soja, pode usar o que você tiver, tá bom? Vou colocar o açúcar e agora aqui é só bater. Gente, eu já bati bem. Ó, ele deu uma boa clareada. Agora eu vou colocar as raspas da laranja. Eu tô usando a laranja Bahia, que é essa bem laranja, que tem essa cor linda. Mas você pode usar laranja pera ou lima. Eu sugiro, se você não for usar a laranja Bahia, usar a laranja pera, porque ela tem um cheiro um pouco mais intenso. A laranja lima, ela é muito suave. Ó, então agora é só dar uma raspada nela. Eu já coloquei as raspas. Agora é só entrar com a farinha de trigo e o suco de laranja. A minha farinha já está peneirada. A farinha não tem braminhos. Ó, a gente tem que mexer com suavidade, baixo pra cima, de um lado pro outro. Agora você não pode mais pesar a mão na massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.